Ai finalmente, finalmente consegui fazer o meu barquinho, demorei muito pra fazer esse barquinho, passei horas Ai por isso que foi bom ter saído escondido de casa, ai me escondido mesmo Agora eu vou tirar uma foto aqui pra postar no meu Instagram, porque esse barquinho aqui vai estar demais Peraí meu barquinho caiu, meu barquinho, não meu barquinho, ai meu barquinho não, não Ai meu barquinho Ai esse parque ficou muito estranho pela noite, nunca tinha vindo aqui nesse horário Ai, mas eu vou atrás do meu barquinho Ai, ai eu tô muito cansado Ai, ai, peraí, cadê meu barquinho, eu perdi ele de vista Um balão Olha que balão bonito Ai, adorei esse balão, ele tem formato de um coração Eu vou dar pra minha mãe de presente, ela vai gostar muito Ai, ai só isso mesmo pra me fazer, me animar, viu, porque eu tava com medo, confesso Ai meu Deus, ai tô fazendo muito frio Outro balão Outro balão Ah, não sei se tá preso na árvore, como assim? Eu não consigo pegar esse Que estranho, quem... quem penduraria um balão no meio do nada? Ai, então agora eu comecei a me dar... começou a me dar medo Ai, começou a me dar medo, eu não quero nem esse balão também, mas... eu nem sei de quem é esses balões Ai, onde que eu tô? Eu quero voltar pra casa, alguém me ajuda Alguém aí? Ai, não, outro balão Ai, mas como assim? O que que tu tá fazendo isso comigo? Tem alguém me trolando, só pode Ai, tem alguém por dentro desses balões aqui na árvore Ai, eu quero ir pra casa o mais rápido possível Ai, outro... Ai, outro balão, ai Ai, tem muito balão pendurando aqui nas árvores Ai Meu barquinho Ai, meu barquinho Ai Meu barquinho Ai, finalmente, agora vou ter a oportunidade de pegar meu barquinho de volta Não Não, meu barquinho caiu no... Não posso Mas, meu barquinho, cadê meu barquinho? Não tô conseguindo ver muito fundo esse buraco Ai, meu Deus, agora eu tenho que achar alguma forma de pegar De pegar o meu barquinho Ai Ai, deixa eu ver onde é que tá meu barquinho Tendo que pegar meu barquinho Ai Olá Ai, quem é você? Eu? Sou o Penhuise Ah, mas Penhuise? Como assim? O que que é isso? Ah, eu sou seu amigo Meu amigo? Mas, meus pais disse, você não era pra falar com um estranho Você não é meu amigo, você é um estranho Ah, o que você deseja? Eu quero meu barquinho de volta Tenho certeza que não quer um balão? Não, eu não quero um balão não Ah, era você então que tava botando esses balões pendurados nas árvores? Hum, e eu? Sim, era você Você gostou dos meus balões? Não, me deu medo depois Não, me deu medo depois Mas eu quero meu barquinho Me dá meu barquinho Hum, era esse o barquinho? Era esse barquinho mesmo Me dá meu barquinho Venha pegar Ai, me dá ele Me dá meu barquinho Ai, 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 meu braço Ai, 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 ai Não, por favor, não, para. Alguém me ajuda. É isso que foi, que foi? O que aconteceu? Foi um palhaço, moço, me ajuda. Você estava onde? Ele ali. Deixa eu ir atrás desse filho da mãe, vou pegar ele agora. Não, por favor, não, para.